Com a gravidez não planejada, o casal passa por sua primeira crise. Na época, eles já estavam noivos, já estavam até construindo uma casa para morar. Diante das novas circunstâncias, porém, Eliane se muda para a casa dos sogros. No começo, tudo dá certo. A pequena Brenda nasce e é amparada por todos, mas com o tempo, as complicações não demoram a aparecer. Grávida do segundo filho, Lucas, Eliane aperta Silvestre e exige que termine a construção da casa. Silvestre se empenha no trabalho como mecânico, acelera na construção da casa e o casal começa a curtir o sonho da casa própria. A relação do casal começa a melhorar. Silvestre agora começa a viver dias melhores. Infelizmente, isso não ia durar muito tempo. O rapaz estava prestes a entrar num caminho quase sem volta. Pois é, Silvestre. Cara, primeiramente, te agradeço aí por estar apoiando a gente aí, velho. E, assim, esse torneio, cara, está no papo. É nosso mesmo, nós vamos ganhar. Vamos, cara. Agora é ganhar, ganhar ou ganhar. E por falar em ganhar esse torneio, vai gerar algum dinheiro pra casa? Porque, Silvestre, dinheiro não entra mais em casa. Esse homem faliu. É dinheiro pra churrasco, final de semana. É dinheiro pra comprar roupa, uniforme, honra. Tem tempo. Nem para em casa. Mulher, vai lavar essa vasilha, meu. Pelo amor de Deus, cara. Vai, sai. Sai daqui. Pelo amor de Deus. É, Silvestre. Agora eu falo uma coisa com você, cara. Meu casamento está ruim. Boa, cara. Chato, hein? É. Eu acho que vai acabar, né? Acho que não tem certeza. Relaxa aí. Tudo vai melhorar. Começou, né? Aí foi quando ele começou a envolver com futebol. Aí já está preparando futebol de novo. O que é isso, Vilma? Fica tranquilo. O homem é assim mesmo. Que homem que não gosta de futebol? Amor. Vou ajudar você pra te dar um contínuo, tá? Tudo bem. Boa, Silvestre. Boa, Silvestre. Boa, Silvestre. Vamos lá, gente. Vamos lá, galera. Vilma tenta sinalizar, amiga, o perigo que ela estava passando. Nem se despediu. O que é isso, Vilma? Fica tranquila. Nada de mais. Olha, amiga, eu vou te dar um conselho. Meu casamento está acabando. Se eu fosse você, eu abri o olho. Porque no começo é mil flutos, mas depois vem dinheiro pra churrasco, não tem tempo, não fica mais em casa. Olha pra você ver. Saiu, nem se despediu de novo. Eu vou te falar uma coisa. Eu dentro te mato. Ou eu, ou o futebol. Será, amiga, que o Silvestre teria coragem de fazer isso? É um conselho que eu te dou, amiga. Abre o olho. Mas Eliana nem imagina o que está para acontecer. E ele estava tendo muito problema com a esposa e foi um pouco deixando aquela situação pra mim olhar. Pois é, pessoal, eu agradeço o empenho de cada um de vocês aqui no nosso time, beleza? Mas aqui agora eu estou passando a bola aqui pro Silveiro. Com certeza ele vai dar. Por que, professor? Você trabalhou bem, rapaz. Não, eu estou com problema na família, aí não está dando tudo certo. Então, assim, aí eu prefiro dar um paro. E eu considerava que, pelo fato de eu não beber, não fumar, não saía mais porque eu era casado, não era um cara gandaeiro nem nada, eu tinha o direito de me divertir de alguma maneira. Ô, que time é esse aí? Se eu trabalhava a semana toda, por que eu não podia me divertir? Passa essa bola, meu filho! Pelo amor de Deus! Eu me dedicava muito ao futebol amador. Não era só o final de semana, era de segunda a domingo. Rouba! Vai na rouba, senhor! Eu ligava pros caras na segunda, ligava na terça, ligava na quarta. Nossa, o que é isso aí? Final de semana não era o marido presente. Ô, mãe, eu estou com fome. Eu sei, meu filho. Olha, eu vou pro papai. Ô, minha filha, eu já tentei várias vezes, vou tentar mais uma vez. Ô, minha filha, você é o campeão, esse daí! Ô, minha filha, você é o campeão, esse daí! Ô, minha filha, você é o campeão, esse daí! Isso aí! Olha, só chama, só chama. Agora tá tarde, pô. Tem que voltar pra casa, o meu esposo tá esperando. Olha lá, Silvestre não tem jeito mesmo. E o troféu, né? Cadê o troféu do campeão? Então, beleza. Vou lê. Você cumpriu? Prometi? Vou cumprir. Todo mundo pro bar, então! É! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pro bar! Crianças podem comprar. Eu fazia o almoço, eu tinha que almoçar sozinha, com as meninas. Chegou o ponto de eu falar com ele, eu não faço o almoço mais num domingo. Se você quiser almoçar, você vai ter que comprar comida. Porque eu comi engasgada, sabe? Eu chorava muito na hora do almoço. Eu tinha marido só de segunda a sexta. Na verdade, à noite ele ficava no futebol, de dia, quando ele não tava na oficina. E um tanto de homem na porta da oficina, conversando sobre futebol. Ô, cara, eu acho o seguinte, meu carro, ele tá falhando demais, cara. Ô, cara, pode ser vela, pode ser o meu contato. Mas será que a gente trocou o carro? Ô, cara, tem futebol lá, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só um cara que jogou. Ô, velho, ó. O Maral, velho, trouxe o cara aqui, cara. Só um cara que jogou. Só discutindo uma futebol, velho. O chapéu que deu, ó. Não, não, não. Não, não, não. Mas o cara era bom. Os caras não ficavam. Eles coriam pra caramba. Eles coriam demais, batiam também. Você não tá precisando trabalhar, não, mano? Procurar outro mecânico. Não tá precisando trabalhar, não, velho? Ô, o assunto mais importante aqui de futebol, cara, Você vai que pode esperar um pouquinho, né? Ô, você tá rico, velho. O que é isso, viu? Não, não, não. Nós vamos, tipo, eu gosto do jogo lá. Que é isso? Nós vamos voltar lá e mostrar lá chaveada. Não tem mostrar aí que é chaveada. Toda hora que eu chegava na porta da oficina, tava aqui tanto de homem lá conversando. Muitas das vezes eu ficava até chata pros amigos dele, porque eu xingava eles, sabe? Xingava, eu ficava muito nervosa. Eu xingava, perguntava se eles não tinham o que fazer. Que engraçada é essa aqui? Lamento, odeio. É, vocês não tem nada que fazer, não. Meu marido tem filho pra cuidar. Lamento, calma. Você tá perdendo o trabalho. Liliana, calma aí, Liliana. É futebol. É futebol, futebol, futebol. Futebol é comida que você tem que colocar dentro de casa. Liliana, calma. Pensa aí os seus filhos. Não é, Liliana, não é, Silvestre. Não é um bando de 100 o que fazer. Você tem muito o que fazer. Não tem o que fazer, não. É futebol, não é importante pra gente. A gente tá lá, batalhando pra conseguir um campeonato. Ai, Silvestre. Pô, Liliana, assim que você faz, não, hein? O homem foi embora. Você tinha trabalho aqui. É futebol, chato. Mostra, pode esperar um pouquinho, não. Você vai dar atenção a esses moleques? Pode esperar um pouquinho, não. Eu tô xingando ainda. Mó, chato, pô. Você tá com certeza. Pode esperar um pouquinho aqui, não. As contas estão lá dentro. Tudo atrasado. Dá, calma. Isso aí eu dou um jeito. Ah, dá um jeito, né? Eu não relaxo nada. Porque isso você tá fazendo há tempos. Os clientes chegavam na oficina pra arrumar o carro. Eu tava batendo papo de bola, não dava muita atenção pros clientes. Fomos perdendo os clientes. Agora vai. Agora é futebol, ah, vai. Isso aí é futebol. Jogamos certinho, top em casa, igual os em Barcelona. Fomos tendo dificuldade financeira. Silvestre perde totalmente o controle sobre suas atitudes. Passa a viver unicamente para aquele time e pensa apenas em futebol. A mecânica já está quase falida, mas Silvestre insiste em misturar assuntos de trabalho com conversas paralelas com os rapazes do time. Eliana desconfia que o pouco dinheiro arrecadado pelo marido ainda é desviado para gastos com o time. Algo, porém, muda quando provas concretas vêm parar em suas mãos. Eu cheguei ao ponto de falar com o meu sogro. Falei com o meu sogro, Sozé, eu não tô aguentando mais essa vida. O senhor tá vendo as dificuldades? Lembrar disso é muito triste. Eliana! Oi, Silvestre. Aqui. Você lave essas roupas aqui pra mim. Tem como? Tá. Aí foi um dia que ele esqueceu as notas fiscais dentro da bolsa, do bolso da calça. Silvestre, você não tá gastando nosso dinheiro com aquelas coisas de futebol, né? Claro que não, né, Eliana? Lógico que não. Tem certeza, Silvestre? Absoluta. Tô falando. Ah, tá. Eu fiz questão de juntar todas e mostrar meu sogro. Falei aqui, ó, o que o filho do senhor tá fazendo comigo. Eu já não tô aguentando mais. Eu vou largar ele. Porque meus filhos tão passando fome, praticamente, e ele arrastando com os homens. Olha aqui. Conta. Campo, futebol, carne. Ele faz tudo pros homens. Enquanto nossos filhos tão passando fome. Ai, o que é isso? Deixa eu ver. Eu não aguento mais. Ele não é nota fiscal de turismo. Ele só pensa nele. Ele só pensa na vida dele. Que desvalorizados são esses, meu Deus? E desde quando tá acontecendo isso? Desde sempre. Desde sempre. E nossos filhos passam fome. Que absurdo. Eu não vou abrir. Eu não adentro. Eu vou pedir o divórcio dele. Não aguento mais. E aí, velhão? A boa? A boa? Mas, seu moleque, a boa que você está trocando sua família por futebol? Ele já sabe da verdade de quem você é. Olha aqui. Seu nota fiscal tem seu nome? Olha aí. Você refere seus nomes, né? Você está dando sua mulher pra rua aí pra os outros pegarem ela? Você está trocando sua mulher? Você já está bastante grande, suficiente pra saber que você tem uma família. Puxa vida. Ele não sabe o que é família. Não, não volte aqui. Não sabe. Volte aqui, meu de seguridade. Se eu quisesse, assim, sair com as crianças, eu tinha que sair sozinha. Qualquer festa que tinha, eu tinha que ir com ela sozinha. Vai, 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 vai. Não, não, não. Cara, não. Vamos lá, que vai sair da Mariana? Vamos tocar a bola aí, porque eu toque. Toca, pô. Já falei que não, pô. A mamãe não sabe? Nossa, você ainda... Você espera um tempo com seu pai. Parece assim, não vale de nada. Vamos, vamos, papai. Nossa, aquela bolonera do que é doloroso. O menino ficava com a pai, vamos com nós. Ele ficava nervoso, coisa que se houvesse nunca foi. Era nervoso, assim, de ser alterado com as crianças. Ele não estava dando ouvido nem para os filhos dele mais. Olá. Ei, parabéns, Ana. Parabéns. Ei, Ana, parabéns. Que aniversariante. Linda. Vamos brincar. Parabéns, Aninha. Vamos. E aí? E o Silvestre, não vem? O Silvestre aconteceu alguns imprevistos, mas ele ia vir. Ele mandou um abraço. Obrigada. Felizmente, imprevistos acontecem. Eu sei, eu tenho uma dó de você sempre sozinha com essas crianças. E final de semana, quando eu ia dando sexta-feira, a gente arrumava um jeito de brigar, ele arrumava um jeitinho de brigar para não ter que me dar satisfação no domingo, no final de semana, de sair. E aí ele já levantava cedo no domingo e ficava o dia inteiro no futebol. Se eu trabalhava a semana toda, por que eu não podia me divertir? Eu queria me divertir. E a diversão, eu achava que eu encontrava essa felicidade no futebol amador. Essa situação foi acarretando, foi agravando, até culminar numa briga muito feia.